O Vida de Vaqueira Felicidade, pouca vaidade, alma pura e um coração sem dor Um beija-flor pequeno, um vento sereno, são coisas do interior Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples, pertinho da mata, só quem sabe diz Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples, pertinho da mata, só quem sabe diz O galo cantando no puleiro, anunciando que o dia arraiou Do raio sai a voz do violeiro, cantando suas canções de amor Longe da cidade, pouca vaidade, alma pura e um coração sem dor Um beija-flor pequeno, um vento sereno, são coisas do interior Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples, pertinho da mata, só quem sabe diz Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples, pertinho da mata, só quem sabe diz Olá meu parceiro bom, aí São Paulo, junto e misturado Ô meu baiano, ré-renta, joga pra cima, dá-me a fim Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lô A CIDADE NO BRASIL